Música Tanto se a Helva esteve mal desde o início, como se tiver sofrido danos durante a estação de uso, devem ser feitas melhorias. Os danos podem ser bordas deterioradas, superfície desnivelada, áreas peladas, etc. A melhor estação para estas melhorias é no outono e na primavera. Como podemos envelar buracos e altos? Os desníveis da superfície de um relvado costumam dever-se a uma falta de preparação antes de estabelecer a relva. Se o solo não se desprendeu e firmou de forma correta antes de plantar, este irá sentar de forma desigual. Também podem formar-se áreas muito desgastadas. A solução é semelhante à anterior, mas neste caso faz-se um corte em forma de H na relva, um corte central sobre o buraco ou alto a arranjar e a partir desta linha central fazer um corte e enrolar cada lado a partir do centro. Se tivermos um buraco, devemos enchê-lo com terra e se for uma elevação, devemos retirar a terra a mais, molhar e manter úmida. Como se reparam as bordas deterioradas? Esta é uma tarefa simples, mas uma vez feita, devemos manter as crianças e animais afastados durante uma semana, uma vez que esta é uma zona sensível do relvado e costuma tender a desmoronores. Apenas tem que se cortar um quadrado de relva à volta da borda estragada, meter uma pá por debaixo do quadrado entre 3 e 4 centímetros, levantá-lo e girá-lo, de forma que a borda unificada fique na parte interna do quadrado. Fixar bem a relva e encher os buracos com terra peneirada e sementes e de seguida umedecer bem. Arranjar superfícies peladas A melhor solução para as superfícies danificadas por excesso de espesinhamento, passagem ou morte da relva, é replantar. E a melhor estação é a primavera ou o final do verão. Se preferir se ressemear, apenas tens que retirar uma fina camada da superfície, escavar um pouco a camada mais superficial e adicionar terra de boa qualidade e sementes. Se fores repor com um tapete de relva novo, então o ideal é retirar uma camada mais grossa e medir bem para que encaixe. Ajustar bem e apertar suavemente com uma pá. Lembre-se que é aconselhável manter a relva sempre úmida. Por hoje é tudo neste espaço privilegiado da aposta real. Há muito mais no próximo capítulo. Amém!